E presta atenção, e não vou limpar mais essa merda dessa casa aqui, entendeu? Futebol, futebol é um caralho, evento futebol que é pra ir beber, entendeu? E depois da minhas bandas. E quando passar a pandemia, vou brotar direto nos inferninhos, tá? Campo da Tuca, vai ser tudo com nós, tá ligado? Vou fumar maconha, vou cheirar, vou beber, tá? Vou comprar um 38, vou andar armado. E nos inferninhos eu vou de sobradinho lá, com as negas do subaco cabeludo. E não tem ruim, não vou mais ter essa desculpa de jogar futebol, tá? Vou chegar, vou brotar nas biqueiras bem loucão de madrugada, buscar cocaína, entendeu? Porque agora o bagulho vai ser bem assim. Então acredita que ele falou isso aí pra ela? Ele falou tudo isso? Tudo isso. Na cara dela? Na cara dela. Não anda com esse tipo de gente? Não. E a louça? Vou lavar a pronta. Ó, tem mais esse prato aqui. Tá. E o chão, tá foda? Tá bom. E nós queremos chamar Adelena? Tá bom. E amanhã é dia de quê? Amanhã é dia de portar grama. Portar grama.